Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz aí. Minha saudação, Motumbaxé e a todos que vêm me acompanhando, né? Bom, eu venho tocando uma agenda aí um pouco difícil, né? Uma agenda bem complicada aí essa semana, por conta de viagens, correrias e tal, enfim, agenda pra cumprir. Se você disser pra mim, amanhã tá o horário, a gente vai conversar, naquele horário eu vou. Se a gente combina um horário, eu vou, né? Muitas das vezes as pessoas falam, ah, mas como é que você vai lá e tal, vai fazer um trabalho, alguma coisa. Gente, tudo aquilo que a gente puder fazer presencial é muito melhor, né? Se, às vezes, pra mim é muito melhor te esperar em caçador, você vir pra caçador, fazer um trabalho comigo lá pessoalmente, do que às vezes uma coisa à distância, porque você tá junto, você presenciou, vai te ajudar, inclusive, pra te dar um resultado, né? Nem sempre tudo aquilo, o resultado é uma coisa muito relativa. A gente vai fazer e trabalhar pra chegar no resultado de um trabalho. Só que a conduta, a forma como as coisas transcorrem nesse período, até chegarmos no resultado, tudo isso é muito relativo, de pessoa a pessoa, de caso a caso, né? Eu, com o meu tempo, com a experiência que eu tenho, a gente já consegue ter uma noção pra que lado que a coisa tá se encaminhando, né? Ah, mas eu quero um resultado em 24 horas. Existem trabalhos que dão resultado em 24 horas, eu quero resultado em 3 dias, existem. Existem. Mas não vai ser um trabalho pequeno, não vai ser um trabalho simples que vai te dar um resultado rápido. Vai ter que ser uma outra linha de trabalho. Então, tudo aquilo que você puder estar presente, junto, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, e ajuda muito, porque a gente consegue estar trocando as energias e tal, né? É a mesma coisa uma consulta, adiun, eu queria uma consulta com você presencial. Tudo bem, quer ir pra caçador fazer uma consulta, não tem problema. É uma questão de agendar e tá lá na data e no horário pra fazer. Eu não prolongo mais do que 20 minutos de consulta, porque eu acho desnecessário, porque a gente já entra em conversas que não tem muito a ver, né? 20 minutos pra mim é o suficiente, eu vou jogar, vou ver duas, três perguntas, vou olhar o jogo pra entender a situação. Então, desejo aí quem, né? Às vezes a pessoa, ah, Johnny, eu não tenho como ir pra ir. Porra, me avisa que eu vou até você, né? Eu tenho aí mais ou menos 40 viagens internacionais, eu nunca tive problema de ir, nunca deixei de ir ver um cliente, nunca, né? No Belém do Pará, no interior do Acre, no interior do Mato Grosso, numa cidade grande, pra mim não interessa. Eu vou chegar no horário combinado e a gente vai estar lá pra conversar. Eu não faço milagres, eu não sou milagreiro, eu sou um feiticeiro. O que eu sei fazer é juntar as coisas e trabalhar pra dar um resultado, pra dar pro cliente, às vezes, alguma coisa que ele tá tentando e não consegue. Só isso, tá bom? Minha saudação pra vocês aí, meu tumbaxé, precisar de alguma coisa, eu tô inteiramente à disposição de todo mundo aí, tá? Embora aí eu esteja agora em estrada e tal aí, mas dando um tempinho aí eu respondo, tá bom? Minha saudação, que o orixá cuida e abençoe cada um. Minha saudação